. Me renderam que eles chamam as vascairinhas e não fechei quatro eventos. Saí de lá o povo me pedindo cartão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora eu não sei. Ô Pri, quanto tempo? Trinta anos? Olha, ela voltinha no meu... Ó, ó. Amor, trinta anos. Quando chegaram quarenta, que você acordar, que você não sentir nenhuma dor, você morreu. Só pra me dar. Tô com trinta e sete, sinto dor em tudo quanto é lugar. Viu? Já tá sentindo? Vamos ver o movimento do cabelo. Ó, ó, ó. Que é uma pessoa rica de condições, né? E fala uma coisa, Pri, a gente tá aqui reunindo, comemorando o seu aniversário aqui no bar. É... com o pessoal da chavecaria, com a marida, com a cunhada, com a sogra, com todo mundo. Você tá trabalhando com o quê, com o Mertinho? Com o Mertinho. Bom, trabalha com... Ó... Ó... Tá uma varinha lá no meio? Ó... 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 É, Marginho, hein? Achou que ia esquecer do ser... Trouxe a esposa hoje? Ah, que bosta. Tá gravidinha! Ó... 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 Cê sabe como é que é seu nome grande? O nome da mãe? Hã? A... 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 O quê? A... 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 A minha mãe que esteveu de parque normal, né? Eu nasci tão bicho, aquela hora que eu vi o que era a saída do parque normal, eu falei por ali eu não passo! Abra outra saída, né? O Fernando fez a saída, atirou uma pela minha bunda, eu lembro que meu pai falou, oi menino, eu li pra ele e falei, tem certeza? Me levaram pra incubadora, abriu e eu brudei um cotonete achando que era porro e ganho, não sei o que! Cê tem ideia, é... E você sabe que eu bato muito esse len, assim, né? Que é pra ver a reação dos homens, né? Eu fui fazer um casamento assim, eu falei só do moivo e... O moivo, ui! Falei mentira! Na hora eu falei, irmão, vai indo pra Campinas! Faz isso aqui não! A gente fala que a Campinas tem água contaminada, né? Não é? Não é não Até o seu negócio lá! A gente já entendeu quem tá fora do ritmo! Amor, você não entendeu o ritmo, né? A gente vai começar de novo, tá? Tá ótimo. Mãe, melhora porque você é xoxota. É xoxota. Tá ótimo, tá? Apesar que ele não precisa fazer nada, só o corpo te ajuda. Vamos começar de novo desde o início. Vai pra cima, solto. Gente, vai comigo começar, tá? Vai ver. Vai lá todo mundo, vai lá. A família vai lá. Aê, o pai já melhorou. Aplausos pro pai. Cinco. Aplausos pra minha amiga Drag Queen. Noventa e sete. Pra mãe. Dez. Dumboy magia. Aplausos. 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 O meu Deus há Olá pessoas dessa festa animadíssima, eu sou a mulher do Google, isso mesmo, a mulher do Google. E vamos falar com ela que é famosa na internet. Priscila, essa gente que a chama para as festas, sabe que você já posou nua para uma revista? Eu sei que eu sou, bonita e gostosa, eu sei que você me olha e me quer, eu sou uma fera, de pele macia, no lugar do outro, eu sou perigosa. Quando você está em uma festa, você reconhece as moças bonitas. Quais seus planos para o futuro? Pega daquí, pega de lá. Viaje com a gente, viajo com a gente. Obrigada! Obrigada!